Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. E vamos para a nossa terapia diária, aquele momento que eu gosto de ler os comentários que vocês deixam nos vídeos. Alguns são dúvidas, alguns são perguntas e a gente gosta aqui de ler. Às vezes outras pessoas vão conseguir resolver, vão conseguir responder e nisso a gente vai aprendendo e é muito gostoso. Graças aos seus comentários que existe, o Cláudia responde. Então continuem mesmo que a gente se faz muito bem, viu? Sem falar que a gente vai aprendendo, que a gente vai fazendo essa interação, vai deixando os laços mais estreitos. Ai gente, como eu gosto, como eu gosto, adoro, adoro, adoro. Quem veio me ajudar hoje foi a filha e ela já está procurando um vídeo. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês o perfume que eu vou usar neste vídeo. Ele, já estou usando, né? Está calor, viu gente? Está bem calor, que até o marido, que é calorento, mas não tanto quanto eu e a filha, está incomodado. Então, é esse aqui, o Versace Red Jeans Woman. É um frutadinho que tem um certo doce azedinho. Gostoso para essa época, viu? Gostoso. Já estou usando, mas vou passar mais um pouquinho aqui. Quero passar. Olha lá, já veio isso, né? Já quero. Ela gosta desse perfume aqui. Foi presente, né? Presente maravilhoso. Ai, delícia. Tem vídeo dele no canal, viu gente? Dá uma olhadinha aí. Ai, que delícia. Muito gostoso para essa época. Muito bom. Muito gostoso. Esse azedinho que sobe assim, dá uma refrescadinha boa. Muito gostoso. Ele alegra. Isso. E aí, filha? Já achou? Vão aí, compartilhem. Vão dando like. Vão dando like nos Claudinhas também, gente. Os vídeos merecem like. Compartilhem para quem você acha que, às vezes, tem alguma situação aqui que a outra pessoa pode servir para outra pessoa. Então, compartilhem aí e... Ah, vamos ser felizes. E aí, filha? Vai ser o Duquesa, Pera e Frésia. Comparação dos inspirados. Ah, tá. Esse Duquesa eu já fiquei assim. Duquesa, Pera e Frésia. Comparação. Ah, aquela comparação. Muito bem. Olha, perfumes excelentes para essa época do ano também, viu? Muito bom. Boa escolha, filha. Vamos lá, então. Rosilene M. Como disse no vídeo de comparação do Duquesa e Kate, que o do Valentino ficou na minha pele com cheiro de sabão em pó. Será que o da Orrana também ficaria? E você, já fez vídeo explicando as diferenças entre colônia, EDP e EDT? Beijão e rumo aos 20 mil. E a jupira. Rosilene, será que a Pera Verde da Valentino pode ser remetida ao sabão em pó? Vamos aguardar a resposta da Claudinha. Um abração. Então, aí vai ser coisa de pele, de percepção mesmo, viu? Não vejo a Pera como o elemento assim que faz a desodorante... 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 Que faz a fragrância... Ai, gente do céu! Que faz a fragrância ser... Remeter a uma coisa assim de sabão, não, viu? Ele traz sim um frescor, uma acusidade, uma coisa de limpeza. Até aí sim, mas não chegando a sabão ou a algum produto funcional. Mas aí vai depender da sensibilidade da pessoa também. Pode ser que sentindo isso junto com os outros acordes, remeta isso pra alguém. Você pode ser uma pessoa que sinta isso. Se você sentiu com um, pode ser que sinta com o outro. Então, vamos ficar aí com o alerta ligado. Vamos ficar aí com o alerta ligado. Porque não é todo mundo que sente essa... Tem essa sensação aí de sabão em pó. Tem a sensação de uma limpeza, de uma elegância, de uma coisa fresca. Mas não chegou a ser a parte do sabão em pó. Não chegou até aí. Então, tem que tomar esse cuidado aí pra sensibilidade do seu olfato com a química da sua pele. Certo? Se eu já fiz vídeo falando das diferenças, eu já fiz, posso fazer de novo. Então, vídeo bem antigo. Dá pra fazer de novo sim, posso fazer. E qual que foi a outra... Acho que só duas perguntas que tinha, né? É, será que a pira verde da Valentina pode ter remetido ao sabão em pó? Não, foi isso mesmo. Então, era isso, né, minha querida? Fica com esse alerta aí, viu? Pode ser uma coisa assim que te remeta mesmo, tá? É, pode ser. Talvez uma casca da pera, alguma coisa assim, viu? Fica alerta, tá bom? Um abração. Aqui no vídeo... Top perfumes mais doces. Esse daqui é um vídeo bem antigo. Depois desse eu fiz outros doces também. Mas esse daqui é um bem antiguinho da época lá da churrasqueira. Vamos ver quem veio. Rafaela Mantelato. Oi, Claudinha. E povo cheiroso desse canal. Claudinha, eu também sou assim. Prefiro os florais. Mas, às vezes, dá vontade de passar um docinho. Por isso, sempre digo. Sou eclética pra fragrâncias. Ah, eu também. Prefiro os florais, sim. Gosto. É a minha família olfativa preferida. Mas existem também, né, os florais mais doces, os florais mais ambiscarados. Tem aqueles chifres, né? Tem de tudo. E tem aqueles, assim, que são os docinhos gourmands. De vez em quando eu tenho vontade de usar. Tanto é que tem alguns docinhos gourmands que dá pra gente usar no verão, né, gente? Então, a gente consegue ser bem atendida em todas as estações. Também sou bem eclética, minha querida. Bem eclética e ainda bem. Porque é gostoso, né? De vez em quando é gostoso. A gente gosta. Gosto. Gosto também. Não é aquilo que tem gente que tem como sua família preferida o gourmand, né? Tem que todo dia tá sentindo um cheirinho de bolo, de pudim, de sobremesa. E é assim que ela se sente bem. Já não sou assim todos os dias. Mas um dia ou outro é gostoso sim, viu? Eu gosto. Um abração, minha querida. Ah, aqui não tem preconceito, tem lugar pra todas as fragrâncias. Um beijão pra você, o marido e a filha. Ô, minha querida, muito obrigada. Um abração. Sem preconceito mesmo, né? Sem preconceito. Sem preconceito, gente. Nossa, aqui tem lugar pra todos, não é mesmo? Um abração, viu? Ana Lúcia Gomes. Bom dia. Não conheço o original, mas tenho da primarcial. Gosto muito, mas gostaria de saber sua opinião. E a Manuela, dois. Que ela também quer saber sua opinião. Ai, eu não tenho da primarcial. A English Spirit and Freezer. Da primarcial eu não tenho. Eles não me mandaram ainda. Hum... Ah, tá. Quando eu tiver, aí eu faço sim um vídeo falando. E eu faço a comparação depois. Sim, imagina. Quando eles me mandarem, eu faço, tá bom? Sem problema nenhum, viu? Eu faço sim, aí eu não tenho. Quando eu tiver, eu faço, tá? Um abração. No vídeo... Linha Cristal Avon Chanel BBB. Zenilda Vasconcelos. Usei todos esses perfumes. Tanto na versão cristal, quanto no frasco original. Timeless era muito top. Timeless, né? Ai, eu lembro. E Sweet Honest, o perfume da tampa de maçã. Ele era, né? Ele tinha um Sweet Honest e o perfume da tampa de maçã. O Sweet Honest, ele tinha um frasco, assim, que ele era diferente. É, realmente, viu? Realmente, eles mudaram, colocaram tudo na versão cristal, né? Realmente. Cada perfumão, né? Cada perfumão. Um abração, viu, minha querida? Zuleika. English Pyrin Freezer é perfume maravilhoso. Elegantíssimo, por isso amo os florais. Beijos, Claudinho e família. Paz profunda sempre. Beijos. Ah, amém, minha querida. Muito obrigada pra você também, viu? E a Jupira. Zuleika, os florais são tudo de bom. E a Renata Aidu, Pepe. Hã? A Renata Aidu escreveu Pepe. Pepe? É. Pepe. Pepe. O que será que quer dizer? Ah, Pepe. 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 Tudo de bom, tudo de bom. Um abração, meninas. No vídeo, linha Breu Branco Natura. Hidrata e perfuma com suavidade. E tá com 25% de desconto. Continua, viu, gente? Lá no cupom, lá na página da Maria. Só que agora é janeiro nosso. 25% de desconto em qualquer coisa. Qualquer valor, viu? Vamos ver quem veio. Fofíssima. Rumo aos 20k e 3 gatinhos, ela mandou. Um abração, minha querida. E a Lúcia Oliveira mandou dois aplausos. Ah, muito obrigada, minha querida. Um abração. Regina G mandou uma margarida. Muito obrigada. Um abração pra você. O Ademar Santos, o Brasil não pode parar. Oi. Qual hidratantes, perfumados, saudáveis, sem alumínio? Hidratantes, saudáveis, sem alumínio? Ai, meu querido, olha. Nesse setor, eu vou falar pra você que a gente vai ter que procurar olhando nos rótulos. Porque eu não entendo disso. Sinceramente, eu não entendo. Vamos ter que olhar nos rótulos. Ou pedir ajuda aos universitários, não, aos fabricantes mesmo. Porque eu não sei. Não posso te ajudar. Vou ficar devendo. Ou então, as pessoas que tiverem aqui, né? Que forem assistir esse vídeo e souberem a resposta, que escrevam pra você. Eu não vou poder te ajudar. Sinceramente, não posso. Porque eu também não sei. Tá bom? Eu conheço os hidratantes, assim, tanto quanto os que você conhece. Acredito eu que você conhece até mais que eu, viu? Então, não posso te ajudar. Acredito que você, até inclusive, você possa me ajudar mais, tá? Então, um abração. Vou ficar te devendo, viu? Mas, em questões aí de fragrância e tal. Aí, também, se você quiser continuar aí, tiver alguma dúvida, também pergunte. Se eu não souber, vou recorrer aos nossos universitários, que são as pessoas que estão sempre aqui conversando com a gente, tá? Um abração, seja muito bem-vindo. Fabiana Fernandes, Claudinha, 20 mil e mandou um buquê de flores. Ô, minha querida, pra você também. Muito obrigada pelo apoio. Um abração. Mara Tavares. Acho que vou experimentar esse da Ohana, já que eles têm volumetria pequena. Pra ver se tira o trauma que fiquei com o Kate da In The Box, que está aqui parado, intacto na caixa. E a do Arraso. Puxa, sou doida pra conhecer. Você não gostou? É a Mara Tavares. Não. E a diz o Lee. O Kate da In The Box pesa na mão. Tenho ele e o Duquesa da Valentino Viegas e o Duquesa é um sonho maravilhoso. Já o da In The Box é bom também, mas ele não é nada delicado como o Duquesa. Não, não é delicado. É aquilo que eu falei, gente. O Kate da In The Box é um perfumão. Eu usei, recebi, recebi elogios, fui pro cinema, sabe, passava assim, deixava rastro, perfumão mesmo. Não estou falando mal dele não. Mas, pra mim, ele ficava muito restrito a dias frios, dias bem frescos e frios. Já o Duquesa e agora, né, depois o Pera e Frésia da Urrana, a gente consegue usar em épocas, mais vezes ao ano, em dias mais quentes. Então, pra mim, ficou perfeito. Eu contei aí o relato semana passada, que eu fui no cobeleireiro, fui de Valentini e as pessoas... Eu tive que falar pro meu marido, traz aqui pra elas conhecerem, ficarem encantadas com ele. Era um dia de calor e elas ficaram encantadas, passaram. Então, poderia ter acontecido isso com o Kate? O Kate poderia, mas elas não iriam querer comprar imediatamente, como aconteceu com o Valentini. Porque ele se adaptar agora a esse tempo. Ele tem, como ela falou, uma delicadeza, uma sutileza, que o Kate não tem. O Kate é mais intenso. Mas todos têm uma fragrância maravilhosa. Todos, 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 todos. A intensidade que a The Box colocou no Kate é que pesa, às vezes. Pesa e é onde ele fica restrito e onde o Valentino Viegas se espalha. É onde o Daohana se espalha, né, gente? É, acontece, né? Eles colocaram uma coisa mais sutil, mais delicada. E é onde ganham mais pessoas, porque nós vivemos num lugar quente. Estamos agora numa época quente. E a gente quer usar um perfume cheiroso como esse, mas que não nos maltrate o organismo, né? Um abração, viu? Jô Itá Almeida. Breu Branco é muito bom. Ai, é muito gostoso, sim. Pena que não tem o perfume, né? O perfume mesmo. Mas que ele é muito gostoso. Ai, é uma delícia. Adoro entrar nos meus tops da Natura de 2021, gente. Eu adorei. Um abração. Jupira. Que comparação maravilhosa. Já falei e torno a falar. Nos ajuda demais. Obrigada pela consideração e atenção. Cláudia, gosto de você por você. Igual você fala. Não te conheço no dia a dia, mas dá pra conhecer a essência. Ah, eu no dia a dia sou isso mesmo, né, filha? Sim, sim. Só isso aqui mesmo, viu, gente? Não muda muita coisa, não. Às vezes, assim, o que pode acontecer? Ah, não muda, né, filha? Eu ligo a câmera aqui. Não tem diferença, não. Não, principalmente no Claudinha. É isso aqui que eu sou, viu? É isso aqui que eu sou. Posso mudar, às vezes, se eu estou num evento que a gente tem que ser um pouquinho mais comportado. Existe um pouquinho mais, né, talheres e tal. Aí a gente se comporta. Mas no dia a dia eu sou isso aqui mesmo que vocês estão vendo. Nada demais. É isso aqui que eu sou. Nada demais, não. Você sabe, simples assim. Nada de... É isso aqui. Um abração, viu? Andresa. Claudinha, vou conhecer. Tem patioli? Já gostei. Lavanda, mainada pelo chocolate? Gostei. Desconto incrível na página da Maria? Amém! Você passava creme, daí eu passava creme daqui. Beijo carinhoso. Estamos na campanha, né, minha querida? Pele acetinada, né? Projeto, vamos hidratar essas peles aí. Isso aí. Pelo menos a minha que ficou maltratadinha aí por um tempinho. Mas tá voltando, gente. Tá voltando. Muita água, muita água. A minha tá macia. Ah, então. Vamos hidratando. Vamos fazer aí toda a hidratação por dentro e por fora, né? Toda a hidratação que a gente precisa mesmo. E tá voltando. Tá voltando a ser o que era. Tô feliz. Tô feliz. Tô conseguindo. Um abração, minha querida. Mas nesse calorão, o que a gente tem que fazer, né? Na hora do banho, passar os olhos, né? Não deixar muito... Pra não ficar muito melequento, né? Que eu não gosto. Ai, nesse calor eu transpiro demais. Ai, soa muito, né? Soa. E agora, é um banho atrás do outro, né, gente? É um banho atrás do outro. Chegou a época dos usados da semana. Se é aquele monte. Se é usados em dobro, né? É. Porque por dia, usam-se muitos por dia, né? Usados por hora. É, por hora. Então é aquele monte. Porque é um banho atrás do outro. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Não usar tanto sabonete. Usar muito sabonete cremoso, né? Eu não uso aqueles... É, muitos secos, não. Eu uso os cremosos. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Porque a gente pensa que porque tá transpirando. Ou porque, sabe? Pensa que a pele tá hidratada. E isso é muito diferente. Tem que tomar cuidado, né? Um abração. Ah, tem mais aqui. Você passa... Ah, ela já falou isso. Beijos carinhosos. Um abração, minha querida. Julinho. Estaremos sempre com vocês. Feliz Ano Novo. Família Perfume Nosso. É muita pera pra minha cestinha de frutas. E tem outro dele aqui. Não. Olá, Claudinho e pessoal do canal. Tive o Kate, mas desapeguei. Achei muito intenso. Não conseguia usar. Agora, duquesa e pera e frese. É só mesmo no gosto pessoal. Porque ambos são muito bons. Eu escolhi o da Ohana, mas olha. Foi uma peleja a escolha. Beijão pras maravilhas desse canal. E a Renata Aidu. O duquesa é muito bom. Vou experimentar o da Ohana. Comprei o Idolize da ITB e não consegui usar. De tão intenso que é. Sem sutileza. E o Julinho. Igual eu com o Kate. Realmente faltou um toque de sutileza desse tudo. É, esse daí é o Idolize It. Que é o Idolize It. Que é o Idolize It in the Box. Ah, sim. Que eu também acho, gente. Que ele é gostoso. Ele tem... Nossa, não estou desmerecendo de novo. Não estou desmerecendo. Mas, assim, na minha opinião, eles colocam... Eles estão bem preocupados. Que é uma das coisas que o brasileiro gosta. É de perfume bomba. Que fixa. Que deixa rastro. Eles estão atendendo a uma parcela dos brasileiros que exige isso. Exige. Mas, atendendo a esse lado, deixa-se... Os perfumes precisam de uma sutileza, né? Eles precisam de uma coisa, assim, delicada. Que os originais possuem, né? E eles estão deixando, por causa disso. Vocês estão atendendo um lado e descobrindo o outro. Na minha opinião. Na minha pele. Nas minhas experiências. Que batem com o de algumas pessoas que escrevem aí também. Então, não são só minhas. Mas, tem gente que não se importa, né? Mas, tem gente que se importa. Que se sente... Que sente o seu olfato agredido. Porque gosta da sutileza. Gosta daquela coisa mais natural. Que o perfume original tem. E que o contratipo está conseguindo reproduzir, né? Então, tem tudo isso daí. E eu prefiro. Eu prefiro realmente. Sem falar que esses que a gente está falando. Tem uma performance maravilhosa também. Então, a gente tem performance, similaridade e sutileza. Que combo, né? Que combo. Um abração, viu? No vídeo... Eita! Vamos abrir... Aqui. Claudinha responde parte 52. Especial sincericídio. Sincericídio. Rosilene N. Chegando aqui por causa da capivara. Que gostoso ouvir o pessoal elogiando o sincericídio. Claudinha Flix, rumo aos 20 mil. Esse comentário da capivara. O que será que é a capivara? Eu lembro de ter uma coisa da capivara. Não, mas é o Claudinha 52. Então. 400 Claudinhas atrás. Não consigo lembrar. Ai, eu não lembro. Mas, vamos me lembrar ainda, gente. Eu lembro que teve uma história da capivara que foi muito engraçada. Mas, eu não lembro, gente. Preciso lembrar do que se trata. Mas, vamos lembrar ainda. Vamos lembrar. Um abração, minha querida. Jennifer Mello. Oi, Claudinha. Voltei aqui para dar minha opinião sobre o Duquesa da Valentino Viegas. Eu recebi ele hoje e a minha primeira impressão eu senti uma saída verde. Ele tem uma lembrança do Mademoiselle do Coco. Eu ainda estou me acostumando, porém já estou amando. Nossa, você sentiu uma coisa do Coco Mademoiselle? É. Gente, como são as sensibilidades de cada um. Vocês estão vendo? Que coisa, né? Olha isso. Mas, que bom que você gostou. Vai contando para a gente, conforme a sua experiência. Como é que está agindo aí na sua pele. Como é que está sendo, tá bom? Eu gosto muito de saber, gente. Gosto demais. Vai contando, tá? Um abração. Ai, que bom. No vídeo... Respondendo comentários, parte 73. Adivinha quem foi? O Zilele. Comprei um fone bluetooth xing-ling. E estou limpando a casa e maratonando seus vídeos. Hashtag Claudinha Flix rumo aos 20 mil. Ela colocou o cactos, o girassol, a baleinha, a corujinha, a estrela cintilante e o coração. Ah, ficou muito bonitinho, viu? Um abração, minha querida. E ela vai limpando a casa e ouvindo a gente, gente. Olha que gostoso. Olha que legal. A gente sendo companhia das pessoas. Porque é bom sempre fazer uma atividade. Eu sei que tem gente que no trabalho faz isso. Vai dirigindo no trânsito, faz isso. Olha, a gente ser escolhido para ser companhia. É muito gratificante. Às vezes em tarefas que são pesadas, que são repetitivas. E é usado para amenizar o impacto dessas tarefas. Olha que coisa. É um privilégio. É um privilégio, né? Que gostoso. Muito obrigada. Muito obrigada. Um abração. Andresa. Esta resenha parece até o especial de fim de ano do Roberto Carlos. Eu tenho os dois e sou muito feliz com ambos. Beijão carinhoso. Olha só. Ah, essa foi boa. Essa foi. Claudinha Carlos. Isso. Nossa. Mas foi bem pedida mesmo. E tem outra sendo pedida também. Ah, é. Do Narciso Rodrigues for her. Tem outra sendo pedida também. Gente, nossa. Como eu faço, né? Porque as pessoas ali não gostam de fazer comparação de contratipo, né? Porque eu faço, né, gente? Então. Ai, que legal. Essa daí foi boa. Claudinha Roberto Carlos. Aqui tem muitas emoções e sincericidões. Sim. Logo, eu vou fazer do... Do... Acabei de falar. Narciso Rodrigues. Isso aí. Um abração, minha querida. No vídeo. O que achei? Perfumes da Perfumers. Avaliação final. Ah, é. Aqueles dois que eu comprei, né? Ana Carolina Passos Rosa. Olá. Muitas pessoas compraram dessa marca e se arrependeram. Pois é, minha querida. Quando eu comprei, foi uma controvérsia. Sabe? Mas ficou bem interessante que muita gente falou bem e quase a mesma quantidade falou mal. Foi quase um meio a meio ali. E eu falei, gente, que coisa! Como pode? E aí o final foi assim, né? Vamos ver. Ainda bem que eu vi no Reclame Aqui e no YouTube. Mesmo que seja barato, não quero ter uma experiência ruim. Tá certa, tá certa. Eu comprei um da Paris Blanc e gostei da marca. Só que é mais caro. Só que fiquei muito feliz com a qualidade e valeu cada centavo. Ah, então. Se você gostou, ficou feliz, é o que importa, né, gente? É o que importa. Não conheço nada desse Paris Blanc aí. Mas se você ficou feliz, é o que importa. Tem gente que ficou feliz com a Perfumers, né? Naquele dia lá que chegou, que eu fiz o recebidinho, muita gente falou muito bem, que gosta e tal. Eu acho que eu tive meia sorte. Tive sorte, porque de dois não deu certo, né? Então, o outro eu estou usando como aromatizador de ambiente. O cara vai fazer o quê? Na pele eu não uso, não. Na pele, não. Mas no ambiente ele não fica ruim, não. Não, sempre, sabe, de vez em quando você joga assim pra um abração, viu? Fabiana Murray Por isso, amo o Duquesa e vende meu Kate. Aliás, vende quase todas as fragrâncias da In The Box que a Valentino Viegas tem. Prefiro eles e só fiquei com dois. O Allen, que é o Allen, e o Nero Del Porto, que é o Nerolin. Porto Fino. Amo o Rana e Valentino Viegas, sou fã mesmo e um dia queria conhecer o perfumista da Valentino. Ah, nossa, eu também, viu? Eu também. Todo mundo. Ah, sim. Realmente, o Valentino Viegas, ele coloca uma elegância nos perfumes que dos... Gente, olha, bem, bem colocado aqui, né? Olha, dos que eu conheci da In The Box, é falta, né? Falta essa elegância aí. E o Valentino Viegas coloca. Então, e o Dal Hana ali coloca. Então, a gente, sabe, a gente sente essa falta disso. Mas, aquilo que eu falei, a In The Box, ela atende uma parcela bem grande do consumidor brasileiro que faz questão de potência, faz questão que grude na pele, faz questão que deixe rastro. E tá, eu acho que tá contente, né? Deve estar contente, porque continua assim, acredito eu, porque eu não tenho mais, não comprei mais, né? Não sei, né? Mas acredito eu que eles estejam contentes com essa parcela aí. Então, tá bom, né? Cada um tem a sua... tem espaço pra todo mundo, né? Um abração. Ah, no vídeo... Ah, meus shorts da paleta de cores, das minhas paletas de sombra. Você está amando? Ah, amando, fazendo brincadeiras. Hoje, quem tem dinheiro, usa. Quem não tem, só me observa. Quem só me observa. Esse aqui eu fiz hoje, ainda eu fiz umas coisas assim, né? E eu falei, nossa, mãe, hoje eu tô ficando exótica. Ai, não sei, né? O que será que o pessoal vai achar e tal? Ele falou assim, você tem direito de ser exótica? Ele falou desse jeito. Eu falei, ah, então vamos embora. É porque eu fiz assim, eu passei rosa, bem rosa mesmo, né? Eu passei assim, é que agora já deve ter... É... Passei lápis, né? Depois eu passei o rosa, puxei o rosa pra cá e passei aqui por cima. Depois que eu esfumei, tudo rosa, gente, com dourado. Ficou muito legal. Ficou bonito o efeito. Eu falei, e eu gostei. Mas eu fui inventando, fui inventando, fui inventando tudo, gente. Não segui ninguém, não fui inventando. Vamos ver quem veio. Rabi. Amei. Amo maquiagem. Mas com essa pandemia deu uma desanimada geral. Pois é, né? Pois é. Às vezes me maquio pra alguma reunião via Zoom ou Google Maps. Mas tô com... Google Maps. Mas tô com muita saudade de passar um batonzão e sair por aí. Beijos e Claudinha. 20 mil baleinhas e gatinhos. Ai, minha querida. Pois é. Dá vontade mesmo. Mas ainda temos que continuar de máscara. Temos que continuar de máscara e não tem jeito. Não tem jeito. Olha. Ai. Você sai por aí, minha querida. Aproveite que você sai por aí e a máscara é o de menos. Aproveite que você sai por aí. Vai de máscara, viu? Vai sim, mas vai. Mas vai, certo? Vai de máscara, porque a máscara... Vai de... Vai, vai. Aproveite que você vai e vai, viu? Vai e se cuide. E se cuide. Se cuide pra você continuar sempre indo, viu? Um abração. Vânia Régia Rodrigues. O Rana me decepcionou. Uma nota forte e ardida. Prefiro o Valentino Viegas. Olha. Será que nela ficou intenso demais? Pode ser, né? Pode ser que o floral nela tenha ficado mais intenso. Mas não é decepcionante. Não sei. Bom, aí depende da pessoa também, né? Eu sei que o Valentino é maravilhoso também. E eu amo os dois, gente. Ai, eu amo os dois. Como eu gosto. Ai, como eu gosto desse perfume do English Pure & Freezer. E os contratipos deles que a gente tem aqui em Monsensão são maravilhosos, né? Um abração, viu? Andresa Dantas. Claudinha, nesse Natal, eu era... Claudinha. Nesse Natal, era eu com a sobrinha Zelena... Peraí, filha. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Vou pegar mais água, porque agora tem um comentário um pouco mais comprido aqui. Nesse Natal, era eu com as sobrinhas Zelena e Maria, fazendo instituto de maquiagem no banheiro. Ai, que legal! Deu certo, deu errado, deu certo de novo. E ficaram todas lindas, kkkk. Eu adoro a diversão de me maquiar. É um tempinho só meu. Quando não trabalhava home office, eram minutos que usava para relaxar antes de encarar o trânsito, o dia, as reuniões, etc. As paletas de sombra e de iluminador da Ruby Rose me agradam muito e por precinhos que cabem no bolso. Beijoca, glitterizada e purpurinada. Pois é, minha querida. Sabe, quando eu liguei nas lojas, eu perguntei se eles tinham da Ruby Rose. Eu estava procurando uma mais, entre aspas, normalzinha, que era mais cobre, mais nude, sabe? Que iam mais para esse estilo. Mas ninguém tinha Ruby Rose, tinha vendido tudo, estava para chegar. E eu queria para hoje. Eu queria para já, né? E aí eu falava, mas qual você tem? E elas me mandaram dessas cores. Eu mandava, olha, eu queria assim, essa... E no final, olha só o que chegou. Olha só o que ficou. Você vê como que é? Se eu tivesse comprado aquela Ruby Rose, talvez eu tivesse ficado bem feliz. Mas acredito assim, eu hoje estaria radiante. Mas olhando agora, eu não estaria tão feliz como eu estou com essas aqui. Você vê que coisa, né? Que coisa. Adoro, mas não descarta a possibilidade de comprar daquela lá ainda. Vamos ver, vamos ver. É que não chegou aqui. Eu não estava com vontade de comprar pela internet. Tenho medo de comprar essas coisas pela internet, chegar tudo quebrada, sabe? Tudo saído do quadradinho, quebradinho ali. Fico meio assim. Coisas de Cláudia. Um abração, viu? Simô Neneca. Uau, quero conhecer. Tem rosas de forma acentuada? É, ele tem a fresa, tem a rosa, né? É um perfume bem equilibrado. Bem equilibrado sim. Aí vai depender da sua pele. Você viu que teve gente que teve mais sensibilidade às flores, né? Então tem que depender da sua pele. Mas é um perfume muito bom, com um floral muito gostoso, com uma pera bem madurinha ali. Mas não é aquela pera doce, não. Muito gostosa. Ah, é uma delícia. Eu sou suspeita pra falar porque eu gosto muito desse perfume, viu? Mas tem que experimentar na pele. Olha, é difícil não gostar desse perfume. Muito difícil. Ele é muito elegante. E ele é muito coringa. Serve pra qualquer época do ano, qualquer hora do dia que você usar, qualquer ocasião. Ele vai com tudo, sabe? Muito bom, muito gostoso. Vale experimentar, vale conhecer sim, viu? Um abração. É, no vídeo... Opa! O que tem pra hoje? É naquele... Um short que eu fiz. Um short. É. Opa, pulou aqui. Rosilene M. Aguardo o resenha. Ano que vem vou conhecer essa casa e rumo aos 20 mil. Ah, era do chamomile, do camomile. Vocês viram a Tizvia falando que foi a primeira resenha dele na internet, no YouTube? Nossa! Porque eu que fiz, gente. Olha que legal. Eu não sabia, não. Eu fui a primeira a fazer. Olha que legal. Amei saber. Aí mais uma prova que eu não olho nos outros canais pra fazer vídeo. Eu não sabia. Olha só. Viu, gente? Tá vendo só? Ai, eu fico muito orgulhosa. Um abração, minha querida. Alebim. Peraí, Frisia Dalhana. Filha robô. KKK. Mas eu amo esse. Uso Bettini da Asa Perfums. Alguns conheceram como perfumaria aroma artesanal. Eles mudaram o nome logo recentemente. E logo recentemente. Mas quero muito conhecer o da Clauque também. Que é o Frisia. Está na minha listinha já. Leia esse pergaminho. Da Clauque também eu não conheço, gente. Ai, quantos fazem, né? Ou vontade de ter de todos. Porque eu gosto muito desse perfume aí. Gosto mesmo. Um abração, minha querida. Alebê. Alebê também. Ela escreveu. Oba! A tão esperada resenha. É do Chamomile. Fiz, minha querida. Fiz. Um abração. Cicleide Vriesman. Sempre esclarecedora. Parabéns. O Hanna arrasa, né? Acho que ela coloca pó mágico nos recebidinhos. Eu também acho. A gente abre a box e já pensa na próxima compra. Céus. Eu acho que é isso que ela faz. Eu falo que ela é a bruxinha. A Sabrina é bruxinha, gente. Não tem jeito. Não tem como ela esconder mais. Não sabe porque é demais essa menina, né? Ai, que coisa linda. Dá um abração, viu, minha querida? No vídeo... No mesmo vídeo. Julinho. Todos de shorts com Claudinho. Que legal. Quero muito saber suas impressões desse bonitinho aí. Ai, eu fiz, gente. Eu fiz. Espero que vocês tenham gostado, viu? Perfume muito gostoso. Um abração. Marcia Lúcia Pereira de Andrade. Como eu queria me adaptar a esse perfumão. Se eu não testei o da Ohana. Inclusive, o João Malone não me fez bem. Tive a oportunidade de usar o da minha prima por uns dias e não deu. Outro dia, você leu meu comentário sobre a compra do Le Jardin e comentou que parece que eu gosto de perfumes diferentes. E é isso mesmo. Cada dia que passa, eu vejo minha paixão pelos verdes, aromáticos e frescos. É sobre isso, como se diz por aí. Um abraço carinhoso para você, Claudinha. Ai, que legal. Olha. Será que você está indo para aqueles lados dos perfumes mais underground, os diferentões, assim? Ai, gente, são tão gostosos também. Porque é gostoso usar. Não que esse João Malone seja modinha, mas é que ele é muito gostoso, né? Mas sempre vai ter alguém que não vai gostar, né? Mas tem gente que vai mesmo para aqueles lados dos diferentões. E eu acho isso uma delícia, né, querida? Ai, vai contando mais, tá? Um abração, viu? Ah, Izzy. Resenha do perfume da Bárbara. Boa noite, Claudinha. Mandou um monte de emojis muito bonitinhos. Um abração, minha querida. Marcia, Andréia, Grimoni e Alfarela. Oi, Claudinha. Ótima resenha dos contratipos. Não conheço o Dalhana, mas o Duquesa é sensacional. Ai, é sim, né? Muito gostoso. Nossa, aquele dia, ele encantou o pessoal. Nossa, muito bom. Ai, eu estou falando do outro. Estou falando desse aqui agora. Ai, toque, ai, ai, ai. Toque, ai, ai, ai. Um abração, minha querida. Não, mas ele é maravilhoso mesmo, viu? Duquesa. Tem uma pera tão gostosa, gente. Que é a parte frutada, né, dele. Muito bom, muito bom. Um abração. Fofíssima, rumo aos 20 mil. E mandou gatinhos, né? Um abração, minha querida. E a Maria Lúcia de Oliveira também mandou rumo aos 20 mil. Um abração, minha querida. E a Regina G mandou uma flor. Um abração, minha querida. Também a Regina G com uma flor. Ah, outra abração, minha querida. A Viviane Santiago. Claudinha 20 mil. E vou entrar para curiosar o site deles. No aguardo da resenha. Ai, muito obrigada, minha querida. Não saiu a resenha no dia, mas saiu no dia seguinte. E tá lá. Quem não viu ainda, dá uma olhadinha. Que foi o Chamomile, Chamomile, Chamomile. Que foi um que a filha usou bastante também. Porque ele é muito gostoso. Muito leve, assim, né? Envolvente. Muito gostoso. Um abração, viu? João Ulisses. Oi, Cláudia. Eu comprei a Duquesa depois da sua resenha. Amei, obrigada. Ai, que bom, meu querida. Eu fico muito feliz que você tenha gostado. Muito obrigada pelo retorno. Ai, olha. Fico muito feliz, viu? Muito mesmo. Muito obrigada. Venha mais vezes conversar com a gente, viu? Um abração para você. Kelly Ocampos. Você tá linda, Claudinha. Estou louca nessa casa. Segal e barute. Coisas muito lindas, viu? Coisas muito lindas. Tem, sabe? Parece que direcionada para cada... Sabe? Para cada momento. E tem, assim, essa parte da aromaterapia que eu achei maravilhosa. Fica de olho que vai sair mais coisa aí, tá? Um abração. Ah, hoje saiu do... Que tem edição limitada, o Oros. Ai, gente. É um perfume muito assim. Para calor. Mas ele é intenso, sabe? Ai, um perfume... Ai, o espelho tá refletindo. É um perfume, assim, mais intenso, sabe? É baladeiro. Brincadeiro, mas para verão. Bem interessante. Bem interessante. Dei uma olhada. Só que é edição limitada. Bem interessante. Um abração, viu? Aline Pet. Esse está na minha cestinha na Urana Kameala. Amo, Pera. Obrigada pela comparação. Ah, muito obrigada, minha querida. Um abração. Muito obrigada pelas palavras. Ele é uma delícia, sim, viu? Um abração. Um abração. Vamos ver aqui. Opa. Cadê? Pulou. Pulou. Ih, pulou. Pulou. Aqui. Ah, Claudinha Responte 283. Ah, vamos ver. Roberta Gutz. Oi, descobri vocês agora. Oh, minha querida. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Venha conversar. Aqui a gente gosta realmente de conversar. Ela chegou por um Claudinha. Venha conversar. Venha aqui deixar seu comentário. Se você tem ideias. Deixa aqui suas ideias, suas sugestões. Que aqui todo mundo é muito bem-vindo. Quem gosta de perfume. Quem vem com respeito, com educação. Tanto aos perfumes quanto aos colegas. Sempre tem cadeira cativa. E tá aqui. Sempre que quiser. É só chegar. Conversar. Que a gente adora. É pra se sentir em casa. Viu? Vamos ver. Estou fascinada com tu. Ai, olha isso. Pensa em algo bom e irresistível de ver. Nossa, minha querida. Muito obrigada. Enfim. Gostaria muito de uma ajuda sua. Com teu conhecimento. Acredito ser a pessoa ideal para me responder. Ô, minha querida. Se eu não souber, eu vou pedir ajuda aos universitários. Que são os inscritos aqui do canal, tá? Isso aqui o pessoal sabe de coisas que você nem imagina. Em 95, 96, Boticário tinha o Tati, o Enamorata. Ganhei três mini deles. O que eu realmente amei não tinha nome no vidro. Sei que um era o Free, o Tati. E o principal eu não sei o nome. Queria muito saber e ver se voltou com os descontinuados. Vidro transparente e tampa branca. Será que não era o Zíngara? Você já tentou ver se era o Zíngara? Pode ser, hein? Porque eu comprei o Zíngara. Eu achei muito gostoso. Mas eu não tive aqueles primeiros lá, não, tá? Tinha vários, né? Tinha o Feme.com. Tinha o Feme.com. Ai, eu não lembro do das ânforas. Não me lembro das ânforas. Não lembro. E alguns eles mudavam de cor também, né? Tinha o Réa, mas eu acho que não era de ânfora, né? Gente, vamos ver. Vidro transparente com tampa branca. Líquido lilás. A cor de lavanda. Em mim, sim, tinha um cheiro suave, mas marcante. Que lembrava cravo. Ai, será que não é aquele que faz as vezes, que lembra muito o Eternity da Calvin Klein, gente? Qual que é aquele? Não tenho... Não era doce demais. Se puder ajudar, agradeço. Qual é aquele que era um boticário? Ai, deixa eu ver se eu me lembro. Peraí. Boticário. Ai, eu sei que tem um. Que lembra o Eternity de Calvin Klein. Tanto é que o marido trouxe aquelas amostrinhas. E eu falei, nossa, lembra demais o Eternity de Calvin Klein. Vamos ver aqui. Dreams. Será que não é o Dreams do Boticário? Deixa eu ver aqui. Boticário Dreams. Vamos ver aqui se ele é dessa... É, ele só tá mostrando aqui no Boticário Dreams. Ánfora Antiga. Vou pôr aqui. Ánfora Antiga. Não tá mostrando a ánfora antiga aqui nesse... Ah, o Dreams, ele tinha uma ánfora diferente, né? Ele não era... Ah... Não. Ele tem um... Ele tem a... A tampa lilás, o que aparece aqui. A tampa lilás. Não é tampa branca, como você colocou. Mas esse que tem um cheiro um pouquinho mais, assim, de cravo. Flor. Do cravo-flor. É o Dreams. Dá uma procuradinha lá no... No... Na loja, o Boticário. E veja se eles têm amostrinha, se eles têm algum aberto pra te... Pra você experimentar. Quem sabe é esse. Porque... Se for o cravo-flor, pra mim, é o... É o Dreams. Agora, se alguém aí souber de qual a Roberta tá falando, escreve aí pra ajudar ela, tá, gente? Do que eu me lembre, é isso. Agora, se for o cravo, o cravo mesmo, aí eu não tô lembrada. Não tô lembrada, não, viu? Dessa época, não. Porque um que tem mais especiado aí, que é... Mas o Alufra era bem diferente, é o Crazy Feelings, né? Que já é uma outra coisa, né, gente? É uma outra proposta. Aí fala pra gente aí, tá? Um abração, viu? Easy Cris. Boa tarde, Cláudia. 2022, quero conhecer esses. Beijos. Vai conhecer então, né, minha querida? Vai conhecer, porque são perfumes muito gostosos, diferentes. Cada dia eles têm uma evolução. Depende muito da temperatura do corpo. Cada dia... O mundo muda. Depende muito. Depende bastante, viu? São muito gostosos. Um abração. É... No vídeo vlog, testando perfume em tempo real, o Flora Botânica, que na época ainda o da Ohana, que hoje chama Flora, era a Flora Botânica. Vamos ver. Ai, meu pergaminho! KKKK! Você mostrou os perfumes fórum. Ai, é que depois desse dia, depois de ter passado, nós fomos lá no shopping. E eu mostrei uns perfumes lá nas lojas. Acho que Renner... É... Acho que foi. É... Os perfumes fórum. Eu tive o fórum jeans em blue. Sim, sim, o marido já teve. E a saída do Doce Vida me lembrou demais ele. É porque ele vai na linha do... Do... Ai, do Light Blue. É... Só que o fórum, a saída era mais forte, me dava dor de cabeça. Usei pouco. Aí o borrifador estragou, acabei jogando fora. Olha! É... Hashtag Claudinha Flix rumo aos 20 mil. Ah, minha querida, muito obrigada por esses emojis bonitinhos. Aí se jogou fora. O do marido era o de um... Uns cases, assim, sabe? Bem interessantes pra levar de viagem, quando ele usava, assim, pra viajar. Um abração. Cíntia Fernandes. Ai, que delícia de resenha. Sou curiosa nessa fragrância. Quando experimentar, o bom de Johanna. Ah, muito bem, minha querida, muito bem. Muito bem. Você conseguiu escolher entre a flor e a fruta, né? Muito bem. É isso que eu gosto, de poder, assim, ajudar a pessoa a saber em qual linha ela vai. É assim que eu gosto. Um abração. Muito obrigada por ter me feito saber que eu ajudei, viu? Um abração. No vídeo, Claudinha 454, rindo das tretas. Adriana Pugliese, barata desgramada. Rindo muito aqui, Claudinha. Abraços perfumados. Claudinha 20 mil com foguetinho, coração. Desgramada é bom. Desgramada. Um abração, minha querida. Ana Luíza. Arrasou. Ah, muito obrigada, minha querida. Um abração. No vídeo, há uma comparação entre o incandescense Enjoy e o incandescense Lotus. Andréia Souza. O cheirinho do Enjoy é muito delicinha e ele fixa mais. O do Lotus é uma delicinha também, só que é mais suave. Ah, tá dizendo a experiência na pele dela, né? E de algumas pessoas é assim também, né, gente? Em outras, já ouvi relatos aí, já li nos comentários, que o Enjoy não fixa nada. Aí vai de pele, né? Você vê que coisa, pele. Ô, dona de tudo. Um abração, minha querida. Viviane Santiago. Claudinha 20 mil. E comparação maravilhosa. Eu, como gosto mais das flores, escolho o Hanna. Mas com certeza o da Valentina e o perfumão também. Comparação elegante e delicada, como sempre. Deus abençoe a todos. Beijos, lindona. Ah, um abração, minha querida. E acabou. Acabou aí? Aqui eu tenho o top 5 perfumes da Parfum. Vamos ver quem veio. Viviane Santiago. Claudinha. Rumo aos 20 mil. E mandou muitas flores, né? Um abração, minha querida. E Bubu. Claudinha. Ela foi. Faz uma comparação do Eli da Parfum com o seu da Mugler. Seria tudo. Eu fiz já. Quando eu falei do Eli da Mugler. Da Eli. Da Parfum. Eu falei já em comparação com o meu. É. Foi sim. Quando eu falo do 1 contra tipo que eu tenho o original. Eu falo já em comparação. Já tem aí no canal, gente. Se eu não me engano. Já tem. Será que eu tô ficando doida? Deixa eu ver aqui, gente. Meu da Parfum. Nossa. Será que não? Será que eu não falei? Será que eu não falei? Será que eu não fiz a comparação ainda? Nossa. Será que eu não fiz? Gente. Se eu não fiz, eu tenho que fazer. Tô na minha cabeça que eu já fiz, gente. Eu acho que eu não fiz ainda, gente. Vubu. 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 Você veio me alertar, minha querida. Preciso fazer. Preciso fazer, sim. Olha que coisa. Não fiz ainda. Eu vou procurar direito. Mas se eu não fiz, eu tenho que fazer. O pior é que agora tá um calorão pra falar dele, né? Tá um calorão pra falar desse perfume. Nossa. Se eu não fiz, eu vou fazer. Tá bom, minha querida? Só que eu vou esperar dar uma refrescadinha. Nem que seja de madrugada, mas eu faço. Tá bom? Que coisa, gente. Tanto vídeo, gente. Tanto vídeo. Que alguns eu não me lembro mais. Não mesmo. Olha que coisa. Vou até parar por aqui, viu? Ai, gente. Muito obrigada por terem ficado aí pra gente até agora, viu? Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.